faça salmão assim que você vai se surpreender olá pessoal para essa receita utilizei 500 gramas de filé de salmão cortei em tiras menores feito isso coloquei um pouco de sal dois dentes de alho triturado um pouco de tomilho alecrim ervas finas aqui você pode colocar os seus temperos é a seu gosto depois misturei tudo muito bem coloquei um pouco mais de sal e misturei novamente achei que eu tinha colocado pouco sal já vão nos comentários e deixa sua cidade estado para saber até onde chegou nossa receita já vou lá te cumprimentar e mandar um abraço especial deixei marinando por cerca de 15 minutos enquanto isso ralei 100 gramas de queijo mussarela e reservei esse queijo o abraço especial de hoje vai para o pedro de almeida cardoso de são paulo que comentou que gostou muito da nossa salada em um bol adicionei 200 gramas de creme de leite 100 ml de leite de coco um ovo inteiro misturei tudo muito bem não esqueça de conferir nossas outras publicações e siga a gente nas outras redes sociais depois adicionei o queijo que estava reservado se você está gostando da nossa receita não esquece de curtir compartilhar porque pra você não custa nada mas pra nós aqui faz uma grande diferença adicionei um pouco de sal e reservei em uma assadeira coloquei um pouco de azeite e untei ela coloquei os pedaços de salmão no fundo da assadeira se você quiser trocar por outro filé de peixe também fica muito bom depois o creme que estava reservado espalhei bem o creme sobre todos os filés adicionei um pouco de de alégano e um pouco mais de queijo ralado mas é a gosto levei ao forno que estava pré aquecido a 200 graus deixei lá por cerca de 40 minutos e ficou pronto o salmão gratinado façam aí que é muito bom tenho certeza que todos na sua casa vão amar essa receita muito saboroso agora parece semana santa uma ótima opção para o almoço em família faça e coloque nos comentários o que vocês acharam dessa receita vale muito a pena fazer é muito gostosa um beijão a todos que me acompanharam até aqui fiquem com deus até o próximo vídeo tchau tchau